Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada, uma edição especial em comemoração aos 30 anos do vestibular da Unicamp. Aqui nos estúdios eu conto com a presença de três entrevistados. O reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor José Tadeu Jorge, obrigado pela presença, professor. Um prazer, uma satisfação. Professor Josimar Arcângelo, que foi o primeiro coordenador da Conveste, a Comissão para os Vestibulares da Unicamp. Obrigada, professor, pela presença. Eu que agradeço. E o professor Edmundo Capelas de Oliveira, que é o atual coordenador, então, da Comissão Permanente para os Vestibulares. Agradeço também a presença, professor. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer. Professor Tadeu, nós falávamos aqui, antes do início do programa, da importância que tem o vestibular da Unicamp no contexto da educação do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Queria que o senhor comentasse um pouquinho isso. Sem dúvida, acho que não há contribuição mais efetiva ao conteúdo do ensino médio, as diretrizes do que os nossos estudantes do ensino médio deveriam aprender do que aquela produzida pelo vestibular da Unicamp. Uma proposta inovadora, que na sua origem pensava exatamente na qualificação do ensino médio. Isso fazendo com que pudéssemos receber aqui alunos melhor preparados, com mais conhecimento, mais aptos a serem bons profissionais naquela vocação que elegeram para as suas atividades depois de formados. E acredito que a contribuição foi muito expressiva nas várias matérias do ensino médio, talvez em especial na questão da língua portuguesa. E essa inovação, que é a marca da Unicamp, numa política pública, digamos assim, que é a seleção dos estudantes para as vagas no ensino superior público no Brasil. Tanto que a universidade foi seguida, de certa forma até mesmo copiada por várias outras universidades. Então, acredito que o vestibular é um marco na história da Unicamp. Em 50 anos de Unicamp, temos 30 anos de um vestibular inovador e que foi atualizando a sua proposta ao longo dessas três décadas, sempre pensando na qualidade e na formação dos nossos jovens. Professor Josimar, no início dessa história, né, da qual o senhor fez parte, participou intensamente, falava-se muito do fim das cruzinhas, né, em referência aí às questões alternativas, e o vestibular da Unicamp chegando então com a proposta inovadora das questões dissertativas, né. O senhor pode comentar um pouquinho sobre essa repercussão? Sim, porque na época havia um processo de centralização de tudo no país. Nós estávamos saindo de uma ditadura que centralizou tudo, inclusive as propostas educacionais, que tinham um pouco de educacionais e eram mais de organização, de acordo com o pensamento vigente na época. E a Unicamp veio se contrapor, né, veio inovar em todos os sentidos a proposta, a proposta educacional que se fazia para o ensino de segundo grau, a partir do vestibular, que o vestibular é o ponto de encontro, né, entre o segundo grau e a universidade. Então é um momento em que todos os jovens estão voltados para a sua vida futura, né. Então, este momento é importante para a sociedade como um todo. E até ali nós tínhamos as tais provas de cruzinha, que todos os sistemas, que eram enormes sistemas de vestibular, adotavam. Que é uma coisa muito prática, mas tem pouca eficácia com relação à influência positiva junto aos professores e alunos do segundo grau. A prova de múltipla escolha buscava levar o aluno a identificar qual seria a resposta correta. Então, não se pedia outras habilidades a não ser a memória, né, e a capacidade de identificar a resposta correta. Então, a mudança inovadora da Unicamp só podia ser feita pela Unicamp, uma mudança nessa época. Uma universidade que tem toda a característica de inovação e tinha no momento uma reitoria, um grupo na reitoria que tinha como objetivo essas melhorias e tinha coragem de enfrentar uma situação que todo o país estava embarcado numa metodologia. Então, acho que foi importante essa discussão nesse momento. E foi muito importante que a direção da universidade tivesse coragem para implementar uma proposta inovadora como era essa nesse momento. Lembrando que até então a Unicamp selecionava seus alunos por meio do vestibular da FUVEST. É, a Unicamp era uma segunda opção. Nesse processo de seleção, né? Exatamente. E aí, com a instituição de um vestibular próprio, isso veio mudar muita coisa. Professor Edmundo, de lá para cá, quer dizer, são 30 anos, no início eram o quê? Cerca de 13 mil candidatos. E hoje? Temos da ordem de 78 mil candidatos. 78 mil candidatos. Várias coisas mudaram. Pois é, muita coisa mudou no contexto da educação, né? Exato. Em particular, hoje, nós temos duas fases. São em torno de 5 mil pessoas que trabalham com vestibular de primeira e segunda fase, contando com seus aplicadores. Em torno de 50 professores que compõem as bancas. Em torno de 200 pessoas na banca de correção. Então, o volume é muito grande. E eu diria que a composição de primeira fase com segunda fase faz uma limpeza, entre aspas, a palavra limpeza, ou a seleção do estudante, aquele que adentra a segunda fase, com certeza absoluta, é, ou pelo menos a gente espera que seja, dos melhores. O voltar às cruzinhas, como o professor Jusimar acabou de falar agora, nós tivemos que voltar com as cruzinhas, porque esse número de pessoas, de candidatos, para você fazer uma correção, como era até então, em torno de 45 mil, você consegue fazer. Depois disso, é muito complicado. Em particular, uma redação. Sim, sim. É outro contexto, né? E também uma outra maneira de pensar a prova. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre essas adequações pelas quais o vestibular foi passando ao longo dos anos, mas antes eu queria retomar algumas histórias aqui com o professor Jusimar. Lá do início, né, é esse grupo que o senhor comenta que começou a discutir essa ideia de um vestibular inovador e tudo mais, tinha ali no meio, né, no seu interior, o professor Rubem Alves, né? O professor Jusimar, o senhor se lembra de algumas conversações aí nesse sentido? Sim, o Rubem Alves tinha um grupo de reflexão a respeito da universidade como um todo, não era só com relação ao vestibular. O vestibular foi um dos assuntos que foi discutido. E uma das coisas que preocupava, era uma preocupação central do Rubem, era quanto à democratização do ingresso. Aquela ideia de que os candidatos que conseguiam ser aprovados eram candidatos que vinham das melhores escolas, que tinham das melhores famílias que vinham, né, e que seria preciso democratizar um pouco o acesso. Então, como democratizar o acesso? Foi aí que começou a discussão a respeito do, não é, de que tipo de instrumento seria possível implantar, né, que pudesse, vou colocar entre aspas, democratizar o acesso. Essa democratização, com a nova proposta de vestibular, em termos socioeconômicos, claro que não ocorreu. De uma hora para a outra, não tinha como, né, professor? Não, eu acho que não é um instrumento adequado. Se imaginava, na época, que pudesse ser o movimento, uma forma mais democrática. Mas, ele é uma forma mais democrática, tendo em vista que o que se verificava, o que se aferia, eram, além de conhecimentos, habilidades. E habilidades, né, todos podem ter desenvolvido, né, mesmo as pessoas que não fizeram dinheiros colégios, podem ter uma capacidade de argumentação muito boa, por exemplo. Então, isto possibilitava uma maior democratização do acesso, quer dizer, não somente as pessoas que tivessem decorado todos os pontos do programa, que na época era uma lista enorme, né, mesmo poderiam ser aprovados na medida em que tivessem uma boa capacidade de expressão, uma boa capacidade de argumentação, né, que eram as habilidades que se considerou necessárias para qualquer aluno de nível superior, da universidade. Então, o mais importante do que alguns conteúdos, né, é ter desenvolvido durante o segundo grau essas habilidades, que são fundamentais para a vida toda, de todas as pessoas. Professor Tadeu, essa questão de um vestibular menos elitista, né, a Unicamp sempre teve, quer dizer, desde o início da história e manteve essa preocupação ao longo dos anos com algumas ações, né. Então, essa história de 30 anos do vestibular, ela tem várias fases, vários detalhes que são importantes. Creio que é fundamental ressaltar que o foco era basicamente a escola pública. Isso tem bastante sintonia com o que vem sendo feito até hoje, né, com as últimas ações do vestibular, que tem um foco enorme sobre as escolas públicas. O final da década de 80 ainda necessitava, em termos de Brasil, a LDB. LDB não existia, né, então a tentativa do vestibular da Unicamp, dessa nova proposta, dessa inovação, foi exatamente de influenciar as diretrizes curriculares do ensino médio e da educação básica como um todo. Nós não tínhamos ainda, no final dos anos 80, quando nasce essa proposta de vestibular da Unicamp, a universalização do ensino fundamental. Isso vem com a LDB, vem quase 10 anos depois. Isso provoca um crescimento de matrículas na educação básica, porque torna-se obrigatório o ensino fundamental, e, num primeiro momento, sem preocupação alguma com a questão qualitativa da educação. Isso tem impacto no nosso vestibular também, porque persiste a proposta da Unicamp de qualificação da educação básica, ensino fundamental, depois o ensino médio, no sentido de termos alunos com as características já ressaltadas aqui pelo professor Josimar, que é a característica fundamental para que nós possamos, a partir dessa base, entregar à sociedade bons profissionais. todas essas transformações que passa a educação brasileira ao longo desses 30 anos, tem impacto e tem influência da proposta do vestibular da Unicamp. E, certamente, a universalização do ensino fundamental é uma delas. Acredito que a universalização do ensino médio, que deveria valer a partir desse ano pela alteração constitucional, também irá impactar o nosso vestibular, e o nosso vestibular tem que acompanhar essa, talvez, nova realidade de todos sendo obrigados a cursar o ensino médio, e repensar e atualizar, como sempre foi feito ao longo desses 30 anos, a proposta. Outra questão fundamental são os movimentos que ocorrem ao longo desses anos todos pela questão da inclusão social. Quer dizer, isso está na origem da proposta nossa, aquilo que o professor Josimar chamou de democratização é um pouco isso, é permitir mais acesso. Nós tínhamos uma situação, no final dos anos 80, muito mais complicada do que temos hoje em termos de número de vagas nas instituições públicas. As vagas cresceram, não talvez na intensidade que seria desejável, mas cresceram de uma maneira significativa, mas o acesso continua, de certa forma, injusto em algumas questões, por exemplo, de classe socioeconômica dos estudantes. E as propostas mais recentes, as mudanças mais recentes, que começam a surgir no início dos anos 2000, com o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, depois com a experiência do Profis, tudo isso tem vínculo com a proposta do vestibular e faz com que essa coerência dure todos esses 30 anos. Um destaque que eu acho importante nos 30 anos da história do vestibular é a coerência com a proposta inicial. inicial. Aliás, é uma marca da Unicamp, a coerência com o seu projeto inicial, sua proposta inicial de modelo de universidade e a coerência durante 30 anos com a sua proposta do vestibular, embora ambas as coisas mudem e se atualizem. Tanto o contexto da educação como a readequação das provas, por exemplo, que nós vamos abordar. Então, é a continuação nesse programa especial dos 30 anos do vestibular. Não saia daí! De volta com o Primeira Chamada Especial 30 anos do vestibular da Unicamp, dentro aí dos 50 anos da Universidade Estadual de Campinas. Professor Edmundo, ao longo dos anos aí a conversa desenvolveu um know-how em também fazer pesquisas e estudos que subsidiem tanto a graduação, como também que torne conhecido o perfil desse nosso aluno, de quem é o nosso candidato, de quem é o nosso aluno. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Perfeito! Essas pesquisas continuam desde os primórdios e agora vêm se aperfeiçoando cada vez mais, em particular, para subsidiar a pró-reitoria de graduação, onde o nosso vestibular se encontra alocado e, posteriormente, alguma tomada e decidão no Conselho Universitário. Eu chamo a maneira de você fazer isso de uma pesquisa contínua, porque isso não para. Em particular, agora nós temos um estatístico que faz e que ajuda a fazer esse tipo de sondagem. e eu vou abordar uma específica com relação à última mudança da redação que saiu da primeira fase e foi para a segunda fase. Que, aliás, quando teve essa mudança teve uma repercussão toda, né? Sim. Que era uma marca registrada da universidade, do vestibular da universidade. Sem dúvida alguma. Isso daí era uma marca e eu digo que continua essa marca. A redação para a Unicamp é muito importante. Foi feito um estudo de uma sequência de estudos e que a gente chegou num número que não poderíamos mais ter a redação na segunda fase, na primeira fase. Na primeira. Então, o que é que foi feito? Em cima desses estudos, foi feita uma proposta de jogar a redação na segunda fase. Bom, para você jogar a redação na segunda fase, algumas coisas têm que acontecer. Então, nós dedicamos um dia específico para redação e literaturas de língua portuguesa. É o primeiro dia do vestibular na segunda fase. Então, o preço que nós pagamos. Nós tivemos que trazer para a primeira fase, de novo, as alternativas. Então, voltaram as alternativas e, de dois anos para cá, nós inserimos o que parece ser moda a interdisciplinaridade. Então, nós tínhamos quatro questões interdisciplinares e nós temos agora, a partir do vestibular de 2017, doze questões interdisciplinares. Então, todos esses estudos justificaram a passagem da redação para a segunda fase. Não é que foi olhar, não, tem que ir para a segunda fase. Não. Nós fomos discutir, em 14 unidades, o que é que nós iríamos votar na Câmara. Discutido isso, sempre baseado nos estudos que foram feitos pelas nossas coordenadorias e apresentamos na Câmara. Houve, sem dúvida alguma, vários questionamentos relativos a... Ah, não, mas a redação tem que ficar na primeira fase porque é uma marca. É uma marca? Eu entendo. Ela continua uma marca, só que na segunda fase, por questões em particular de logística. Nós tínhamos, para corrigir em torno de 13 mil redações lá no início, um número X. Para você corrigir 75 mil redações, são dois textos, vira 150. São dois corretores, vira 300 mil. Então, para você corrigir 300 mil, é humanamente impossível. Você precisa em torno de 100 corretores. E nós provamos com estes estudos que alguns corretores, infelizmente, tinham uma discrepância muito grande e hoje nós temos 44 corretores que são aqueles, eu diria, os pinçados dos melhores corretores. Quer dizer, para garantir a qualidade da correção. Sem dúvida alguma. Ao diminuir o número de corretores, os melhores estão com a gente. E a redação agora, na segunda etapa do vestibular, você disse que ela mantém essa importância, é por causa do peso dela? Sem dúvida alguma. Hoje, o peso da redação vale 20% da nota para todos os estudantes, quer seja de humanas, quer seja de exatas, quer seja de médicas, o que não era até então. Até então, cada unidade dizia, eu quero que o peso da minha redação seja X. Então, esse X na nota final variava de 9,5% a 13,5%. O 13,5% era o curso de artes cênicas. Se você me perguntar por que que valia tanto, eu não saberia te responder. Mas, nós uniformizamos em cima desses estudos que 20% é para todo mundo. É o que vale hoje. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito da redação, que é simbólica no vestibular. Professor Josimar, eu lembrei de uma coisa. Isso sinalizava também, o fato da Unicamp, naquela época, meados dos anos 80, afinal, ter a redação na primeira fase sinalizava muita coisa para o ensino médio também. Claro, porque havia um trabalho, já na época do IEL, junto ao ensino público de segundo grau, em que se detetou que não se trabalhava a redação mais no ensino de segundo grau. É até explicável, porque os professores do segundo grau tinham um enorme trabalho de correção de N redações. Então, era mais do que natural que fosse reduzindo o número de redações que eu exigisse dos meus alunos. Isso ocorria na época. E, claro, se os alunos não praticassem essa habilidade, não iam conseguir, por ter decorado algumas informações a respeito de literatura brasileira, por exemplo, isso não levaria a adquirir uma capacidade de expressão por si. E a proposta, o IEL insistia muito que era fundamental que durante o primeiro e segundo grau os alunos trabalhassem a redação. Produção de texto, interpretação... Exatamente. Isso eram objetivos do ensino de segundo grau e que poderiam ser reforçados pelo fato de o vestibular do Unicamp dar essa importância e esse peso para esse tipo de prova. Então, havia uma lógica nessa decisão que foi tomada. Isso também, na época, foi muito discutido no Conselho. E eu acho que uma das coisas importantes também, em termos de democratização do debate interno da Universidade, os representantes de todas as unidades participavam da Câmara Deliberativa, tinham as suas discussões nas suas unidades e traziam debates muito acalorados. Então, não foi assim tudo muito simples. Não, imagino que não. Pelo contrário, né? Acho que foi tudo muito discutido. Não existia nada, né? Não tinha uma estrutura montada previamente, não é? E nós estávamos remando contra a maré. A maré era outra. Então, era a Fulvestre, era a Sesgran Rio, eram enormes, quando se chama empresas de prestação de serviços que terceirizavam o vestibular, né? Então, a Unicamp simplesmente recebia, não só a Unicamp, outras universidades também, recebia a lista dos aprovados, não se envolvia no processo. Então, naquele momento, a Unicamp começou a se envolver, se preocupar com o primeiro grau, com o segundo grau, não é? E além de se preocupar com seus cursos internamente. Quando se discutia qual é o vestibular que eu quero, qual é o perfil do aluno que eu quero, não é? O passo seguinte é, bom, qual é o curso que eu estou dando aqui dentro, não é? Qual é o curso que eu estou dando, não é? E que tipo de aluno é adequado para esse curso. Então, essa discussão foi longe, não é? Frutífera, não é? Foi. É. Então, esse grupo de pesquisa, que na época começou com o professor Newton Balzan, Newton Balzan, não é? Que era o líder do grupo, não é? Já, desde aquele momento, tinha essa preocupação de conhecer cada vez mais os nossos alunos. E eu queria só citar uma coisa, não é, dos primórdios, não é? Uma das coisas que nós notamos no primeiro vestibular é que das 1.300 vagas que nós tínhamos, 136 ou 138 vagas foram ocupadas por alunos que já eram alunos da faculdade. candidatos que já eram alunos da faculdade e que ficavam, estavam mantendo duas vagas. Então, se pensar em democratização, em justiça e tal, não é? Não é razoável que uma pessoa mantenha duas vagas, porque ela não vai conseguir fazer os dois cursos e tal. Então, essa foi uma das primeiras questões que nós levantamos com o Toninho da Diretoria Acadêmica, na época. Fizemos um trabalho e foi encaminhado pela Reitoria para o Conselho Universitário discutir. Se seria possível um aluno ocupar duas vagas numa universidade pública. Porque hoje, inclusive, é lei e não pode nenhuma, não é? Exatamente. Nenhuma universidade pública. Esse foi um primeiro passo. O segundo passo foi... Então, isso nós recuperamos 10% das vagas daquela época. De 1.300 a 130 e qualquer coisa. Recuperamos 130. E depois, tivemos reuniões com a FUVEST, com a USP, no sentido de proibir também que o aluno se matriculasse na UNICAMP e na USP. Que isso é uma coisa importante também desses acompanhamentos, não é? Que embora os vestibulares fossem totalmente diferentes, no caso dos principais cursos, não é? Entre os primeiros colocados. Quer dizer, acho que 85% dos alunos que ingressaram em um determinado ano ali na engenharia elétrica aqui da UNICAMP, estavam também na lista da USP. Então, o que até nos agrada, porque seguramente os melhores alunos estavam sendo selecionados, tanto aqui quanto lá. Agora, o que não era razoável é que eles se matriculassem aqui e lá, porque não iam fazer os dois cursos, não é? Então, acho que essa reflexão sobre o que acontecia no ingresso da universidade permitiu que a reitoria tomasse algumas medidas, não é? Que transformadora no processo e mais justas, não é? E também em termos econômicos, não é? Porque se eu tenho 1.300 vagas e perdi 10%, eu estou gastando 10% a mais do que deveria no meu orçamento. Então, acho que essas coisas todas foram importantes, foram acontecendo no transcorrer do tempo, não é? Acho que são marcos importantes nessa história dos 30 anos. Acho que é importante lembrar ainda, em relação à redação, que o perfil profissional desejado de qualquer pessoa que tenha o ensino universitário, o ensino superior, é saber se comunicar e ter capacidade de expressão. Quer dizer, isso é um item fundamental no perfil de qualquer profissional bem sucedido. Então, é importante estimular que as pessoas se dediquem a saber fazer, a ter capacidade de expressão, aprender a se comunicar. E a redação obrigatória e importante em termos de valor, passava e passa exatamente esse destaque. É importante que as pessoas, os jovens, compreendam a importância de comunicação e expressão em qualquer profissão. Acho que esse é um mérito importante também, pensando no fim do processo, de entregarmos à sociedade profissionais que efetivamente possam contribuir. Antes de encerrar esse bloco, eu gostaria de chamar um VT que nós produzimos sobre qual foi a repercussão na mídia, na imprensa, como é que os jornais da época noticiaram o fato da Unicamp estar criando, então, um vestibular próprio. A Unicamp é uma universidade com grande visibilidade que sempre foi pauta na mídia e não foi diferente quando decidiu criar um processo seletivo próprio, separando-se da FUVEST. O vestibular Unicamp chegou a ser chamado de revolucionário, pois as escolas passariam a preparar seus alunos de acordo com a demanda da prova. O rompimento com a FUVEST foi considerado uma ousadia merecedora da atenção de educadores de todo o país. As provas da primeira edição do vestibular da Unicamp foram aplicadas em nove cidades de São Paulo. A imprensa também noticiou um fato que não viria a ocorrer mais no vestibular Unicamp, um curso que não o de medicina como o mais concorrido, no caso ciência da computação, com 26 candidatos por vaga. Então, nós vimos aí a repercussão que o vestibular, o primeiro vestibular, né, teve aí na imprensa, né. Professor Josimar, queria só comentar o seguinte, como que foi essa relação... A imprensa recebeu, de certa maneira, bem a notícia de um vestibular próprio, mas a gente acompanhou aí alguns jornais noticiários até com a palavra revolucionário, né. O impacto foi bastante grande, né, em termos de repercussão. Foi, foi, foi um impacto grande, primeiro pela proposta, que era inovadora no momento. Segundo, pela imagem da Unicamp entre as universidades do país. Quer dizer, o que a Unicamp propunha, não é, tinha repercussão. E nesse campo, principalmente, não é, como... Podia até ser colocado assim como uma rebelião, não é. A Unicamp que vinha, não é, como uma... Segunda opção da USP, não é. De repente, se rebela e faz uma proposta... Toma a frente, né. Toma a protagonista do processo, não é. E a protagonista mudando toda a proposta e olhando, não é, com muita clareza para o primeiro e o segundo grau. Olhando para a universidade, para a sociedade, né. Para a sociedade. Muito mais do que para dentro de si próprio. Acho que essas, esses fatos, não é, é que levaram a imprensa até exagerar. Na verdade, não é uma revolução, não é, mas é... Para se ter uma manchete é preciso ter uma frase forte, não é. Pois é. Então, isto, isto impactou. E impactou muito a imprensa, impactou demais os professores e alunos do segundo grau. Sem dúvida. Não é. E os passos seguintes, não é, da universidade ter patrocinado reuniões em todo o estado de São Paulo, seminários aqui com outras universidades. Tudo isso deu um protagonismo para a Unicamp que não existia até o momento, né. A Unicamp estava mais ou menos escondida nesse... Atrás do bioma da USP até ali. Muito bom. Eu gostaria de continuar falando sobre essa interação com o ensino médio no próximo bloco. Já, já. De volta com o especial 30 anos do vestibular Unicamp. Eu gostaria de comentar um pouquinho agora, nesse bloco, sobre a importância da interação com o ensino médio. Que é algo que sempre esteve presente, né, na ideia desse vestibular inovador há 30 anos. e que se mantém de diferentes maneiras, seja com ações de divulgação ou de palestras, que o professor Josimar comentava que ocorreram muito, né, na década de 90, de interagir aí com escolas, seja na forma de palestras, né, professor Edmundo. Atualmente, como tem sido isso nos últimos anos? Bom, nós, dos três últimos anos que estamos à frente do vestibular, recuperamos isso. Nós julgamos a nossa comissão de coordenadores que é fundamental que vá um professor nas escolas. Então, nós temos hoje quatro coordenadores que se dispõem a ir nas escolas públicas, fazer palestras, contar um pouco da Unicamp, um pouco do seu vestibular e, em particular, enfatizar o PAES, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Isso daí nós temos divulgado em todo o estado de São Paulo, seja numa cidade longe ou uma cidade perto. Algum coordenador vai especificamente. E uma outra atitude que nós recuperamos é o encontro de professores. O que seria esse encontro de professores? É, no mês de outubro, setembro, outubro, a gente recebe um número de junho, perdão, no mês de junho, a gente recebe um número de professores do Ensino Médio, eventualmente do Fundamental 2, para que os membros de banca ou presidente ou um membro de banca discutam a prova do vestibular com os professores do Ensino Médio. Esse ano nós tivemos 340 professores de várias disciplinas e passamos um sábado aí inteirinho discutindo a prova de primeira fase e a prova de segunda fase com os professores da escola pública, a grande maioria da escola pública, mas também da escola particular. Isso dá um preparo maior para o professor trabalhar com essas questões de sala de aula? Eu diria que sim porque, como o professor Josimar já mencionou, há 30 anos essas caravanas, entre aspas, em algumas delas eu participei e eram vários professores de várias disciplinas em alguma cidade e fazia palestra para aquela região. Hoje o que nós estamos fazendo é o contrário, o professor vem aqui em Campinas. Professor Tadeu, o professor Josimar comentava no bloco anterior da questão de que o vestibular da Unicamp ele é todo pensado, realizado no âmbito da universidade e não é uma fundação. O vestibular ele está, a conveste, melhor dizendo, ela é parte da pró-reitoria e isso muda algumas características, isso traz essa, isso imprime uma outra característica, um jeito de olhar para essa seleção. Sem dúvida, quer dizer, são as pessoas que vão cuidar dos alunos dentro da universidade que pensam e elaboram a maneira de selecionar esses alunos que virão para cá. Isso produz como resultado uma sintonia bastante significativa, quer dizer, nada melhor do que aqueles que se encarregam de formar os profissionais estabelecerem os perfis e aquilo que é desejável de encontrar nos alunos que eles próprios terão. Professor Edmundo, em relação ainda a essa interação com a sociedade, já não digo nem mais só com o ensino médio, algumas publicações que têm sido também uma marca registrada do vestibular da Unicamp e servem de referência para a sociedade, para os estudantes, para professores, etc., como o próprio livro com as melhores redações. Sem dúvida, já estamos acho que na 19ª edição do livro de redações e são compiladas as 10 melhores do gênero 1 e as 10 melhores do gênero 2, em particular a partir de 2017 serão 15 e 15, que é feito um lançamento todo ano. Mas, além desta publicação, nós temos o nosso anuário, que é publicado pela Conveste e que você encontra todo o material relativo àquele ano, seja das provas, seja das aplicações, absolutamente tudo. E este ano, em particular, nós vamos ter uma publicação que eu diria que vai fechar com chave de ouro esses 30 anos que nós estamos comemorando, junto com os 50 anos da Universidade Estadual de Campinas, que é o livro Conveste 30 Anos. Que resgata essa história, uma parte dela, né? Eu diria que uma grande parte dela está registrada nesse livro e desde já agradeço as pessoas que colaboraram com entrevistas para esse livro, em particular o professor Josimar e o professor Itadeu. Sim. E esse anuário, voltando um pouquinho, né? Ele traz o perfil dos candidatos, quer dizer, ali também a sociedade pode conhecer, né? Um pouco quem são os candidatos e os ingressantes, né? Exato. Todas as tabelas estão ali e eu diria que o anuário conta a história, o nome já diz, anuário, daquele ano como foi o vestibular. Uma outra publicação, que agora eu não me lembro se começou no início do vestibular, mas que é muito importante também aí para a sociedade de maneira geral, são as provas comentadas, né? Quer dizer, a Conveste, assim que terminava um vestibular, se dava ao trabalho de produzir todo um comentário em cima das questões e de refletir sobre essas questões e também colocar exemplos para que os estudantes pudessem se guiar, né? Numa maneira de estudo, exemplos acima da média. Isso era feito desde o início, professor Josimar? Não, isso veio no transcorrer, é. Mas eu acho que no primeiro, já desde o primeiro, segundo ano, o material que a Unicamp produziu tinha um impacto muito grande junto aos alunos e professores do segundo grau. Aquelas revistas, né? Que são muito bem feitas, com uma... Um formato bem moderno e bem atrativo, em que se trazia, desde o primeiro, o perfil do curso. Além de dizer o que nós precisamos para o aluno, dizemos o que ele pode esperar do curso, né? De todos os cursos. Cada unidade escreveu a história do seu curso, isso foi impresso. Era um material também inovador, né? Nenhuma universidade fazia isso, né? Então, os alunos aí passaram a ter um elemento de... para conhecer os seus cursos, saber o que podia esperar do curso da universidade. Isso evoluiu, não é? Depois tinha o... Manual do aluno, manual do estudante. Manual e tal, não é? Muito, muito... Sim, que é uma referência, né? É. Que hoje em dia é eletrônico, mas é possível imprimir também. É. Então, o importante é que todas essas ações iam no sentido de, não só de trazer o ensino de segundo grau para a universidade, como levar a universidade, né? Então, as mais diversas maneiras, não é? Impresso, ou os professores participando em palestras, não é? Na época também, eu não sei como é que se chama hoje, não é? Os alunos vindo visitar a universidade... Universidade de Portas Abertas. Universidade de Portas Abertas, UAP. É. UPA. Hoje é a UPA, né? Legando de Portas Abertas. Isso, é. Tinha um outro nome na época, não é? Diversidade Aberta ao Público. É o contrário. Isso, Diversidade Aberta ao Público. Exatamente, é. Então, uma série de ações voltadas para os mesmos objetivos. Certo. Eu gostaria de comentar também que no fim dos anos 90, já início dos anos 2000, no contexto da educação nacional, a Unicamp começa a pensar numa ação afirmativa, né? De como poderia ser ampliado esse acesso para os estudantes de escola pública no vestibular, sem perder de vista a questão da qualidade, né? Desse aluno que ingressa. O professor Itadeu participou dessas... Do grupo que discutia, que começou a pensar nessas ações. Queria que comentasse um pouquinho, professor. Essa iniciativa começou em 2003. Foi criado no Conselho Universitário um grupo de trabalho para que a Unicamp verificasse como tratar a questão da inclusão social e estabelecesse medidas que perseguissem uma inclusão maior nos vestibulares da Universidade. E desse... do trabalho desse grupo, nasce a proposta do PAAS, Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, isso em 2004. E, a partir de então, nós temos estabelecido esse programa com bônus para aqueles que cursaram o ensino médio em escola pública, de maneira integral, e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Ao longo desse tempo, o programa mudou o patamar de inclusão, tanto de escola pública quanto de pretos, pardos e indígenas. Em 2003, há um momento importante porque o Conselho se debruça sobre as várias opções. Havia um debate muito intenso sobre a lei de cotas, e a decisão do Conselho é por buscar, de novo, algo inovador, que fugisse um pouco da questão mais tradicional. E o PAAS é um pouco isso. Quase dez anos depois, em 2013, há uma proposta do Governo do Estado de uma nova sistemática, através do PIMESP, que o Governo do Estado propõe como ação afirmativa. A Universidade volta a discutir o PAAS e as metodologias de inclusão, avalia que o PIMESP não é uma alternativa adequada, mas avalia também que o PAAS teve o seu alcance limitado ao longo dos dez anos, mais ou menos, em que ele tinha sido aplicado. E que era importante fazer avançar a inclusão através do PAAS. Então, os bônus são aumentados e esta proposta do Governo do Estado permite que a Unicamp estabeleça metas a serem atingidas até 2017, próximo ano. Que metas são essas? 50% de alunos provenientes do ensino médio em escola pública. E a proporção IBGE de pretos, pardos e indígenas, que no Estado de São Paulo é algo por volta de 35%. um pouco como diz a lei de cotas para o Brasil e que tem âmbito no sistema de universidades federais. O Conselho reconhece a necessidade de expansão dos bônus do PAAS, reavalia toda a sistemática e, mais recentemente, no último vestibular, passa a aplicar o bônus nas duas fases. Isso produz um efeito que nos leva praticamente à meta que estava estabelecida. No vestibular último deste ano, chegamos a 51,9% de alunos provenientes da escola pública do ensino médio. Esse número se reduz um pouco na sequência das outras chamadas, mas se aproxima muito da meta de 50%. E também produz um efeito praticamente dentro da meta em pretos, pardos e indígenas. Lógico que é preciso agora lapidar esses resultados. O PAAS é um programa bastante interessante porque permite uma flexibilidade grande, permite ajustes finos. E em todo esse estabelecimento desse programa de ação afirmativa de inclusão social, eu acho que precisa ser destacado aqui uma coisa que já foi, mas acho que precisa reforçar isso, que é o setor de pesquisa da Converse. O PAAS, desde a sua origem, é baseado em simulações, em trabalhar com os dados do vestibular, em fazer projeções em função dos dados existentes. Nós, quando pensamos no valor dos bônus na primeira e segunda fase, o pessoal de pesquisa da Converse cravou os valores do bônus e com a certeza estatística de que nós chegaríamos perto das metas que precisariam ser atingidas. E, de fato, isso ocorreu. Agora, restam os ajustes para que as metas se consolidem e se confirmem ao longo dos anos. Eu acredito que o PAAS tenha sido, e ainda é, um programa bastante e eficiente para incluir escola pública e pretos, pardos e indígenas na universidade. A questão agora é aperfeiçoá-lo e cuidar dos acertos que permitirão manter essa política pelo tempo que a universidade achar adequada. Muito bom. Nós vamos chegando ao fim do programa, mas, antes, eu gostaria de uma palavrinha aí de cada um em relação a esses 30 anos, no sentido de... O vestibular vai continuar existindo. E se ele continua existindo da melhor maneira possível, né? A Unicamp sempre se reciclando, sempre adequando as provas, adequando o programa de ação afirmativa e acabando servindo de modelo aí para muitos outros processos. Professor Edmundo, uma última palavra. Bom, eu agradeço. Eu diria que o vestibular para a Unicamp tem que continuar do jeito que o vestibular da Unicamp, que, claro, como o professor Itadeu acaba de mencionar, com alguns ajustes, em particular aqueles finos. E hoje fala-se muito em unificar os três vestibulares, USP, Unicamp e Unesp, do qual somos partidários, porque, assim, o estudante diria quero a Unicamp, então ele vai fazer o vestibular da Unicamp. Quero a USP, ele vai fazer o vestibular da USP. Mas eu acredito que ele ainda tem vinda longa. Professor Itadeu? Bom, nos tempos atuais, fazer previsões é algo muitíssimo difícil. Mas acho que eu poderia fazer um raciocínio, digamos, de médio prazo. Eu acredito que, ao longo dos próximos dez anos, nós ainda deveremos ter o vestibular como sistema de seleção. É claro que ele pode sofrer transformações, ajustes, eventualmente novas ideias possam aparecer, porque isso é algo bastante dinâmico. Mas eu acredito que, pelos próximos dez anos, ainda teremos vestibular. Então, imagino que todos aqueles jovens que estão nos assistindo, porque têm um interesse no vestibular, pra eles eu acho que ainda vai valer o vestibular como a maneira de ingressar na universidade. Na graduação, professor Jacimar? Bem, eu também acredito que é difícil fazer projeções. Mas eu ainda acredito que o processo de seleção vai ser indefinidamente, vai permanecer indefinidamente. Nós temos um número de vagas necessariamente limitados e um número de candidatos seguramente crescente de ano a ano. Eu queria só enfatizar que esta história dos 50 anos do Unicamp, esta história dos 30 anos do vestibular é muito bonita. e eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter pertencido a esta história. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade aqui da conversa de um pequeno resgate dessa história, que é claro que a gente não conseguiria resgatar tudo, mas agradeço a presença de todos. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Música 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 Música